Eu comprei essa besteirinha aqui? Precisava disso? Não precisava disso. Toda vez que eu passo pela Shein, eu vejo esse mini kit de pincéis, que na verdade é um kit pra você levar pra viagem. Ó, nem tirei do plástico ainda. E aí, eu pensei, será? Será que funciona mesmo? Tem alguns, gente, que é muito chulézinho, tem que saber escolher. Esse daqui, ó, é muito bonitinho, vou mostrar os detalhes. Ele tem as cerdas, ó. As cerdas tem que abrir bastante, porque se for cerdas pequenininhas, você não vai conseguir fazer maquiagem nenhuma. Aí, ó, muito lindo, gente, olha aqui. Olha esse acabamento. Tá focando, tá focando. O vídeo é... Vou fazer uma maquiagem completa usando esse kit. Eu tô um pouco rouca, mas vou fazer o vídeo falado mesmo. Gente, é muito lindo. É muito lindo, não dá vontade de usar. Olha que perfeição. É isso que eu tô falando. Não são todos. Se você vê lá, de 10 reais, 15 reais, olha que lindo. Não é o mesmo, tá bom? Às vezes eles usam fotos... Fotos... Falsas, né? Não é o mesmo, tá bom? Pode ir lá no de 35, que é esse. Pelo amor de Deus, 35 reais. 10 pincéis. Vem 10 pincelzinhos totalmente funcionais. O que que faz o pincel ser funcional? O tamanho das suas cerdas. São as cerdas que deixam o pincel funcional. Aqui é detalhe. O cabo, o comprimento é detalhe, tá? Olha, gente, esse disco mais enorme. Gente, isso é muito, muito bom. Olha aqui. Dá nem vontade de usar. Pra você ter dimensão. Ó. Eles ficam assim. Olha, mais ou menos o tamanho da minha mão. Tá vendo? Ó. É um kit de bolsa. Perfeito. Perfeito, simplesmente. No caso, o que que acontece? Base, eu uso com esponjinha. Então, aqui ó. Uma esponjinha. Essa aqui é da Mariana Saad. Aquela que tem, né? Pra base, pra blush. Tem esse recorte reto. Que dá até pra aplicar pó. Ó. Jogou. Fechou. Perfeição. Fechou com folga. Você poderia escolher algum desses aqui pra ser, é... Pincel de base. Eu não prefiro. Eu prefiro... Assim, gente. Se tratando de viagem, eu, com certeza, ao invés de levar várias paletas, eu escolheria uma paleta multifuncional. Ai, gente. Tô aqui. Perdi. Não tava gravando eu fazendo contorno. Olha. Eu escolhi esse pontinho aqui pra fazer o contorno. Olha esse esfumado. Não. Procura marcação aí. Vou fazer. Vou passar por cima. Vai ficar mais forte do que eu queria. Mas pra provar, né? Ó. 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 Olha isso. Olha como é... Gente, hein. Essas cerdas aqui são cerdas profissionais. Simplesmente. Olha aqui. Olha aqui. Olha esse esfumado sem marcação. Socorro. Ok. Vamos continuar que vocês vão ver. Então eu escolhi esse gordinho pra ser um pincel pra contorno, pra produto marrom, assim. Enfim. Bora que vamos. Eu vou pegar esse aqui que tem um recortezinho mais chanfrado e vou aplicar blush com ele. Numa viagem, eu usaria multifuncional. Já falei, né? Ó. Igual essa de baula. Blush. Na verdade, esse aqui é um produto 2 em 1 que pode ser usado como lip tint ou como blush. Tem aqui contorno mais escuro, que também pode ser utilizado como sombra. Ah, gente. Enfim. Então eu vou pegar esse daqui e vou trabalhar com esse blush. De dona Balne. Gente. Fica muito esfumadinho. Eu tô de cara. Olha isso. Será que me impressiona? As cerdas. Porque, gente, o pincel... Pincel bom, você mede pelas cerdas. Pincel bom, você mede pelas cerdas. Deixa eu pegar o espelho aqui. E eu tô um pouco chocada por conta de como que simplesmente ele espalha muito, muito bem. Não foi bem isso que eu pensei. Eu sabia que era bacana, mas eu não imaginei isso. Eu fico rindo assim, porque tá muito melhor do que eu imaginei. Então eu vou pegar esse bronzerzinho aqui com o mesmo pincel, que vai ser de blush, né? Olha isso. Ai, meu Deus, amei. Ó, focadinho, ó. Esse pincelzinho aqui. Que ele é mais chatinho, tá vendo? Mas ele é fofinho, gordão. Ai, gente. E vou usar o iluminador com ele. Sim, eu usaria o iluminador na viagem. Aliás, eu uso o iluminador pra acordar. Ó. Ó como é que vai certinho. Tudo esse pincel, tudo. Simplesmente. Simplesmente. Ó que eu nem fiz cobertura de olheira hoje. O pó. Pra usar o pó, eu venho com esse outro fofinho. Eu prefiro passar com a esponja, né? Mas. Gostei. Gostei. Eu gostei disso. Com esse pincelzinho fofinho, eu venho fazendo esfuminho. Ó, vou pegar aqui a multifuncional de novo. Vou pegar esse mais escuro e vou fazer um esfuminho aqui, ó. Agora, com esse marromzinho mais claro, dando o truque aqui, ó. Olha só o olho já, tomou forma. Praticamente pronto. Mesma coisa do outro lado. O lugar ideal de pegar no pincel é na ponta, assim, ó. Aí você consegue trabalhar com ele assim, tá vendo, ó? Tem que ter esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Esse. Esse é o movimento exato pra você usar um mini pincel. Ai, gente, que lindo isso. Vou dar mais um pouquinho aqui. Pra dar aquela embalada. Essa maquiagem aqui é aquela maquiagem comigo com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Ó, ok. Esfumado completo com esse pincel. Agora, eu vou pegar esse aqui chatinho. Ainda falta isso aqui tudo pra usar. Esse chatinho. Vou pegar as mesmas sombras e vou trabalhar aqui embaixo. Ok, agora eu vou pentear aqui, mas se você... Ó, como a escovinha também veio no kit. Vou pentear e vou usar minha canetinha normalmente, que é o que eu uso mesmo. Vou pegar o meu pincel que eu apliquei em pó. E vou varrer aqui embaixo. Não cai nada não, mas só pra garantir, né? Ok, sobrancelhas, ok. Máscara para cílios. É isso, hein? Vamos suplente com essa máscara positivamente. Gente, eu já tinha comentado aqui que simplesmente essa máscara, eu não esperava por isso. Nem sei mais sobre o que que era o vídeo. Porque essa máscara aqui roubou a cena. Eu nem sei mais sobre o que que eu tava falando. Ah, os mini pincéis, ok. Gente... Gente, simplesmente... Ó, ainda ficaram três pincéis. Ainda ficaram três pincéis. Que eu poderia, assim, fazer uma sombra mais colorida. Literalmente, dá pra você fazer uma maquiagem completíssima com aquele olhão, usando só o kitzinho. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse kitzinho, vai nos meus destaques. Nossa, que gente, que são terríveis. Vai nos meus destaques, porque eu vou colocar o link lá, tudo lá, pra você comprar baratinho também. E é isso. Tudo, tudo, tudo. O cabelo tá bem assim, mas depois eu mexo. Tchau, tchau. Tchau.